Eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o trânsito até o trabalho, você que está precisando ir trabalhar, que tem que sair de casa, que precisa do transporte público ou que pega um transporte compartilhado como Uber, táxi, como a gente deve se comportar nesse trânsito até o trabalho. Primeira coisa, ao sair de casa duas coisas não podem faltar, a máscara de tecido e o álcool em gel, certo? A máscara de tecido ela deve estar ao rosto assim que você sair de casa, todas as pessoas que estão em ambiente público são orientadas a usar a máscara para que você, se for um potencial assintomático transmissor, tenha bloqueio da sua saliva, da sua fala no contato com outras pessoas na rua. Vejam que a máscara, o uso da máscara é uma cadeia de proteção ao próximo, ou seja, se eu uso e posso estar transmitindo, eu protejo o próximo, se o próximo usa e pode estar transmitindo, ele me protege, certo? O álcool em gel, ele precisa estar à mão, porque quando a gente frequenta lugares como as áreas de terminal de ônibus ou a gente está aguardando em algum lugar chegar o transporte da gente, a gente não tem com facilidade um banheiro com água e sabão, então nessas horas o álcool em gel é o que vai salvar a gente. Peguei na maçaneta do ônibus, subi, me apoiei para pegar, eu estou de máscara, certo? Mas as minhas mãos estão encostando nas superfícies públicas. Então, assim que eu tocar nessa superfície pública, que eu for pegar algum objeto pessoal, que eu for mexer na minha bolsa, higienização das mãos com álcool em gel. Então, lembrando que o álcool em gel, ele serve assim como a água para fazer a higienização. E você precisa fazer a higienização de todos os locais possíveis que você pode ter contaminante. Os punhos, lembrando que mulheres, a unha deve estar cortada, certo? Para que você possa fazer a higienização dela com álcool embaixo, assim, ok? Então, é esse, até evaporar e você sentir que as mãos ficaram, que as mãos não estão mais umedecidas. Então, quando eu chego ao meu trabalho, o que é que vai acontecer? Eu vou procurar o banheiro do lugar onde eu trabalho, fazer a higienização correta das minhas mãos e das áreas expostas. Por exemplo, se eu tiver com uma camisa de manga curta, eu vou higienizar e lavar bem os meus braços, certo? Quando eu chego ao meu trabalho. Se a minha máscara estiver umedecida ou com sujidade desse trajeto, porque às vezes pessoas que trabalham em outras cidades, pegam ônibus com mais tempo de viagem, elas que precisaram ficar o tempo todo de máscara, pode chegar com a máscara úmida, dependendo do tanto que tiver conversado ou dependendo do calor, se tiver transpirado. Então, é muito importante que você tire a máscara que estiver suja, coloque em uma sacolinha para que você guarde ela e leve para casa para fazer a higienização depois, certo? Isso pode guardar na bolsa. E aí é importante o quê? Você ter uma segunda máscara para você não ficar sem máscara no ambiente de trabalho. É lógico que eu estou dando essas dicas para pessoas que têm ambientes de trabalho que não são profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde irão receber as suas máscaras de proteção nos hospitais onde trabalham, tá certo? Aí, chegou no ambiente de trabalho. É muito importante que a gente tenha no ambiente de trabalho um borrifadorzinho ou álcool em líquido, junto com papel toalha, que você pode fazer a higienização do seu local de trabalho, para que você possa começar o seu dia. Pronto, começou o seu dia. Terminou o seu dia de trabalho, a mesma coisa. Higienize no fim do turno ou a cada vez que você receber alguém na sua mesa, que você trocar documentos com outra pessoa, certo? Então, tem que ser sistemática. E lembrar que além da higienização do ambiente com álcool líquido, a higienização das mãos com álcool em gel. Porque se você for ficar levantando todas as horas para ir ao banheiro, você não vai parar sentado na hora que você precisa higienizar as mãos. Então, no trabalho, é importante. É importante esses potinhos que você pode reutilizar. Então, você compra álcool em gel e coloca aqui dentro, e um potinho pequenininho que cabe no bolso para você usar no transporte. Voltando para casa, a mesma coisa. Você tem que estar com a sua máscara durante o trajeto. E quando chegar em casa, chegou em casa, a casa tem que ter o cantinho da área suja, onde você vai deixar todos os objetos que forem sujos, e higienizá-los após. O sapato deve ser tirado na entrada da casa e deve ser higienizado antes que você entre em casa. Entrou em casa, é importante. Higienização das mãos com água e sabão no banheiro e das partes que foram expostas na rua. Principalmente a face deve ser lavada com água e sabão. Nisso, você pode prosseguir para o banheiro da sua casa, tomar um banho de cabeça, lavando até a cabeça, e aí ter contato com as pessoas da sua família. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom?